Quem é o mais influente? Quem é o mais influente? Quem é o mais influente? O mais influente? Sejam bem-vindos à casa mais influente de Sergipe! Por você ter sido a mais eliminada da casa, certo? Puxa! É, me tem pressuposto também. Quem fizer o melhor Reels vai levar 100 pontos. Eu não sei, todo mundo aqui é blogueiro, todo mundo. Foi na frente, tentou fazer, engolgou a gente, então Alex vai dormir na sala hoje. Você antes do quarto, você incomodou 10 vezes, eu não reclamei porque não está em uma equipe. Agora a gente estava brincando. Bora, 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 bora a nossa saída! Vamos lá, bora, bora a nossa saída que você falou. Ela estava mal, que não sei o que. Então, mas eu estou mais velha, a gente foi conversar sobre ela. Às vezes parece que vocês esquecem que o reality mais influente está um. Na hora daqui eu só seguia você, mas aqui dentro eu não estou tão próximo de você. Eu vou sempre tentar colocar meus maiores rivais na coleção mais bacana. Foi isso que eu procuro ir a ele. Alex, como é que você se sente sendo o menos querido até o momento dentro da casa? E hoje, pela manhã, assim que você acordou, você falou sobre desistir do jogo. Os outros arrobas te influenciaram a querer desistir do jogo? Eu sou sua amiga, presta atenção, pai. Porque ele é muito forte, meu filho. A inveja é um negócio difícil, né? Não é inveja, é estratégia de jogo. O que é o pique dessa corridinha? Não, não é inveja, não. Sou. Eu precisava muito desse ponto. Abrir a segunda festa do reality mais influente de Sergipe, Liene Show! Pra mim é você, cachaça e paredão! Vamos agora para a nossa última prova da casa mais influente de Sergipe, com a Simmove. Quem será o mais influente e levará para casa 10 mil reais?